E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô muito de boa, rapaziada. Hoje eu vou falar um assunto com vocês sobre um problema que eu tô tendo. Mano, eu já tive um vizinho aqui na casa que se mudou, sabe? E esse vizinho, ele me perseguiu bastante nesse tempo que eu tô nessa casa de gravação. Cês conhecem bem essa casa aqui, cês tá ligado? Que é aqui que eu gravo vários vídeos meus. E gente, eu tive um vizinho uns tempos atrás aqui que ele me perseguiu muito. Ele veio muito aqui na porta de casa, ele reclamou de muita coisa que eu acredito que não devia ser reclamado. Ele me ameaçou, ele fez coisas ruins contra mim. Exemplo, a parte do portão lá, que até hoje a gente não descobriu se foi ele que mandou colocar fogo no meu portão ou se foram outras pessoas, a gente não conseguiu descobrir isso. Ele reclamou do barulho dessa moto aqui, mesmo ela com escape original, ela ainda não tinha nem escapamento esportivo. Aconteceram diversas coisas, sabe? Muitas coisas assim que deixavam a gente bem chateado, muita coisa assim que não era legal. E eu tenho certeza que vocês também não gostavam nadinha disso. E esse cara, ele se mudou já tem um tempinho. Já tem algumas semanas aí que ele se mudou aqui do bairro. Já tem algumas semanas que ele não tá mais por aqui. E é sobre isso que eu queria falar, porque ele mesmo se mudando, ele continua conseguindo me gerar problemas. Tenho certeza que vocês vão entender o que eu tenho a dizer, porque esse problema, eu achei que quando ele se mudasse, as coisas iam se resolver, mas não é o que aconteceu, sabe? Depois que eu me mudei, ele ainda continua me dando problema de outra forma. Não é da mesma forma que ele dava antes, vindo aqui no portão, porém ele continua me gerando problema do mesmo jeito. Não é não, cachorro? Não é verdade? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu gosto de falar com vocês aqui em vídeo, né? Andando de moto geralmente é a minha maior especialidade. E eu quero explicar pra vocês o que que rolou, o que que tá acontecendo de desagradável. Eu tenho certeza que vocês vão entender o meu lado, porque o que tá acontecendo, mano, é surreal. E eu também quero pedir a ajuda de vocês nesse vídeo aí, pra que as coisas fiquem tranquilas aqui no bairro, pra que as coisas não voltem a gerar problema, igual tava gerando com esse antigo vizinho aqui, mano. Esse antigo vizinho que morava aqui por perto, que vinha aqui na frente, ele se mudou. Mas mesmo assim, os problemas, mano, continuam. Vou ligar a motoca aqui pra gente sair, mano. Só a partida já era suficiente, tá ligado? Pra ele ficar bravo com a gente, mano. Só de ligar a moto, do jeito que eu liguei ali, já dava problema. Então, pra vocês terem uma noção, né? Pelo menos pra quem não conhece a figura. Então, vamos sair aqui agora. Deixa o like nesse vídeo aí, que você me ajuda demais. Segue lá no Instagram, porque logo, logo vai ter um sorteio de uma XJ6, igual aquela minha aí. Vou postar uma foto lá no meu feed disso. Então, pra você participar, é de graça. Você não precisa pagar nada. Só tá aqui, no meu Instagram. Vai lá e já me segue, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos sair aqui de Xijotão. E eu vou explicar pra vocês o que é esse vizinho ainda aprontando. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Gente, mesmo após ele ter se mudado, eu não sei se ele tá pedindo pra alguém fazer isso. Ou se são vocês mesmos que estão fazendo. Mas eu tive reclamação de outro vizinho, mano. Da minha rua, tá ligado? E aí que tá recebendo vários interfones. E tem as pessoas xingando esse vizinho aí. Achando que quem mora lá é esse antigo vizinho. E, mano, eu não sei se é coisa dele, tá ligado? Eu não sei se é coisa dele. Não sei se tem uma galera aí que tá meio rancoroso ainda. Eu sei que ele se mudou, tá ligado? Isso aí tá me dando um problemão. Vocês não têm noção, mano. Tipo, eu acho que não tinha uma outra forma melhor de eu falar pra vocês isso que tá rolando. Então, não sei, mano, como falar isso pra vocês. Mas eu queria pedir ajuda, mano. Se tem alguém aí que tá receoso por conta do antigo vizinho, mano. Ele se mudou, ele não mora mais aqui na rua, galera. Eu não sei aonde é a casa que ele tá se morando. Se é um apartamento, se é um sítio, sabe? Eu sei que ele não mora mais na minha rua. Então, por favor, não xinhem os vizinhos. Mano, olha o que tá acontecendo, velho. Olha que vizinho. Lazareta esse antigo vizinho meu, mano. Olha o problema que ele tá me gerando, mano. Até quem não tem nada a ver com as reclamações dele, que nunca reclamou. Agora reclamou pra mim porque estão confundindo ele, mano. Estão confundindo ele com quem mora, velho. Então, mano, de coração mesmo. Se tem alguém aí que tá fazendo isso, me ajuda. Não faz mais isso, mano. E se ele tá pedindo pra alguém fazer isso pra me gerar problema, a gente vai descobrir, tá ligado? Se ele tá fazendo isso pra me gerar problema, a gente vai descobrir. Eu sei que ele não mora mais ali. E esse negócio de, às vezes, chegar algumas pessoas que acompanham o canal na casa de uma pessoa que não tem nada a ver com o YouTube, mano, pode assustar muito uma pessoa. Vocês não têm noção. Porque essas pessoas, elas não estão habituadas, mano, a ter contato com muita gente, a pessoas desconhecidas conhecerem elas. Pra esse tipo de gente, mano, é meio incomum. E aí, quando chega, mano, uns caras, assim, uns, né, falando, e aí, você quer vizinho do Mike? Então, vai ficar dando trabalho, tá ligado? Mano, se for alguém de vocês, pelo amor de Deus, não faz mais isso, mano. Não faz mais isso. Senão, daqui a pouco, mano, ele vai conseguir me prender, mano. Desse jeito, mano. Porque, acho que não é certo isso aí, que tá rolando. Então, nossa, mano, mesmo depois dele ter se mudado, eu tô tendo um problemão com isso, mano. Tô tendo um problemão. E detalhe, não foi só uma pessoa que reclamou aqui na rua, não, mano. Foi mais de uma, pra vocês terem a noção, mais de uma. Ou seja, tem uma galera tacando o terror, mano. Tacando o terror. Não façam isso. Por favor, não façam isso. Eu imploro, eu peço, do fundo do meu coração. Não façam isso, mano. Não façam isso. Mano do céu. Mesmo o cara tendo se mudado, o cara nem tá mais aí. E só probleminha que voa, né, mano? Só probleminha. Eu já tô procurando outra casa, galera. Eu tô em vista aí de outra casa, pra, de repente, a gente tá se mudando. Pra, de repente, a gente tá gravando nossos vídeos, né? Tem a casa nova dos meus pais, que vou ter meu quartinho lá. Eu quero morar lá, praticamente. Eu quero que essa nova casa de gravações seja uma etapa nova da minha vida. Seja uma etapa diferente. Seja uma etapa onde a gente consiga produzir mais nessa casa de gravação. Eu torço muito pra isso aí dar certo logo. Porque nessa casa aí eu já tive vários probleminhas, né, mano? Vocês viram aí? Esse antigo vizinho, ele me deu muitos problemas. Muito mesmo. Tipo, o cara era incansável. O cara não parava. E ele se mudou aí de casa, graças a Deus. Só esse único problema ainda que tem rolado, mano. De um pessoal achar que ele ainda mora aqui na rua. E sair distribuindo xingamentos aí aleatoriamente nas casas. Isso não pode, mano. Isso é errado, velho. Isso é errado. Isso me dá problema também. Só fica aquele negócio. Se são vocês, né? Ou se ele tá mandando alguém fazer isso, mano. Eu sei que... Se for vocês, com certeza depois desse vídeo... Quem estiver fazendo isso não vai fazer mais. Eu espero. Porque, mano, vai dar problema, velho. Vai dar problema. E, rapaziada, não é probleminha não. É problemão grave, mano. Então, até ameaçar, ameaçaram, mano. Ameaçar, ameaçaram, entendeu? Então, tipo, vai vendo o nível do problema. Né? Pessoa que tá na sua casa lá de boa. Nada a ver. Não tem treta com ninguém. Aí chega alguém te ameaçando por causa de um vizinho. Que você, malemar, sabe quem que é. Você só sabe que é um carinha ali que faz vídeo pro YouTube. Né? Mano, é constrangedor, velho. Constrangedor, tá ligado? Constrangedor aí, né? No negócio, mano. Constrangedor. Então, mano. Me ajude aí, galera. Eu sei que agora... Bola pra frente, né? Acho que eu dei um recado aqui pra vocês. Eu vejo a hora de eu conseguir encontrar uma casa nova, mano. Aqui tem várias casas, tá ligado? Nesses condomínios aqui tem várias casas legais. Porém, casas de condomínio pra gravar. Eu acredito que é bem complicado. Porque tem uma vizinhança, assim, muito rigorosa. Né? Vamos... Uma vizinhança, assim, que reclama muito, né? Que reclama demais. E de reclamação, vocês já tão vendo que... Que eu tava cheio aí, né, mano? Sorte que esse cara mudou. Né? Sorte que esse cara mudou. Porque... De reclamação, nossa. Já tava... Até o talo, mano. Até o talo, tá ligado? Até o talo mesmo. Então... Não sei se casa de condomínio daria certo. Ó. Casona, ó. Tem várias casona, tá ligado? Várias casas top. Só que... Né? Aquele negócio. Em condomínio, dá muita confusão. Não sei, mano, se vai ser a próxima casa do canal num condomínio. Tô procurando aí em alguns outros bairros. Né? Tomar bastante cuidado aí também com a vizinhança do bairro novo que eu estiver procurando. Já tô de olho também nisso. Procurando, de repente, ser uma casa em um bairro onde seja mais comercial. Onde não tenha vizinho. Pra ser um negócio mais tranquilo, não é mesmo? Até porque os vídeos acabam fazendo um pouco de barulho mesmo, né, mano? Essa moto aqui, a pessoa, você liga ela. Sete horas da manhã, pra esquentar o motor. E faz isso. E faz isso aqui, mano. Vixe, Maria. E aí dá ruim, hein? Aí dá ruim. Você acorda até o papa, mano. Ó. Olha de novo. Escuta de novo. Como que não acorda alguém, mano? Quero ver não acordar, mano. Quero ver não acordar. Acorda até de fundo isso aqui, meu filho. XJ, né, vai? XJ, solcando do escape de 32,50. Ah, bicha é marreta, mano. Ah, bicha é marreta no bairro, mano. Hehe. Ó o cartão. Quem que não acorda, não é mesmo? Mas enfim, mano. Consegui desabafar aí com vocês. Conto com a ajuda aí de quem tá assistindo esse vídeo. Se tem alguma coisa a ver com isso. Por favor, me dá uma força aí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Quero convidar você a ir lá no meu Instagram. Porque, ó. Logo, logo, você pode ganhar uma dessa. Beleza? E se você quiser ser patrocinador do sorteio e ganhar mais de 50 mil seguidores. Eu acredito que os 100 mil vai rolar um número lá no meu store. Que é pra você ser patrocinador. O valor é de 2 mil reais. O número vai tá lá. Chama só quem tiver interessado. Não o meu telefone. Então só chama quem tiver interessado mesmo. Beleza, gente? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!